Música Combate com o melhor do MMA Canais Premium HBO, vamos contar tudo para você E tem novidades na FIJ TV, o canal para quem ama pescar Eu sou Natália e estou aqui para mostrar o melhor da sua assinatura ao GAR Telecom Quando você assina o pacote Premium HBO, está levando para dentro da sua TV O melhor da programação mundial em cinema, séries, documentários São tantas atrações que não dá nem tempo da gente falar tudo aqui Então hoje nós vamos falar dos canais Premium HD Música HBO, as estreias dos filmes campeões de bilheteria Com os melhores elencos do momento E séries originais que estreiam aqui e nos Estados Unidos HBO 2, a melhor programação do HBO Em horário diferenciado e totalmente dublada para o português A loja é uma emoção para todos vocês HBO Family Uma divertida programação para todas as idades Com filmes de animação, grandes sucessos E as séries que continuam no gosto do público Somente você HBO Plus É a mistura perfeita de entretenimento Com programas musicais, filmes de terror e de suspense HBO Signature A qualidade superior das séries, filmes, documentários e conteúdo adulto Exclusivamente produzido pela HBO em um só canal Max HD Filmes 100% em HD Com o som em Dolby Digital 5.1 Todos os dias, 24 horas por dia Isso tudo é só o começo Ligue agora para 0800 942 2009 E assine o pacote HBO Ou se preferir, visite uma de nossas lojas A sua TV nunca mais será a mesma Se você é apaixonado por pesca esportiva Olha só essa novidade que a FIS TV preparou pra você Lugar paradisíaco Lagoa paradinha Final de tarde, sem relação, tomando conta da lagoa Momentos que só a natureza nos proporciona Você sabe qual a série mais antiga da TV e que já tem 25 temporadas de sucesso, hein? Eu vou dar uma dica Eles estiveram há pouco tempo no Brasil Você disse os Simpsons? Então acertou! Confira tudo sobre eles na Fox Aquela família muito louca e divertida Tem milhões de fãs no mundo inteiro E vão continuar juntos por muito tempo Garantindo a sua diversão Você trabalha aqui, garoto? Trabalho, pode entrar, senhor Os Simpsons, todo domingo na Fox A fatura Algar Telecom é muito simples de ver e entender Mas se você tiver alguma dúvida, o site Algar Telecom é a melhor opção Primeiro você faz o login Agora vai à sua área exclusiva Clica em Atendimento E logo em seguida em Conta Online É importante que você veja se seus dados, nome e endereço estão corretos Aqui você encontra as informações mais importantes Valor, data de vencimento E também o valor de cada serviço separadamente Além do histórico de uso Que permite que você tenha o controle total sobre a sua conta E aqui você encontra as informações para colocar a sua conta em débito automático Assim fica mais prático E você ainda ajuda a proteger a natureza Se você é fã do MMA Tem que ter na sua assinatura o pacote Combate Só assim você vai ver as mais sensacionais lutas do momento Sol Combate transmite ao vivo e na íntegra todas as edições do UFC Além dos principais eventos nacionais de MMA E 24 horas de programação exclusiva Essa é a hora Ligue agora para 0800-942-2009 E assine o pacote Combate Ou se preferir Vá até uma de nossas lojas E os nossos atendentes vão te ajudar a garantir Muita emoção na sua sala Com o pacote Combate Agora eu vou explicar para vocês Por que às vezes o sinal da sua TV por assinatura Pode ter algumas interferências É por causa do mau tempo Nuvens carregadas ou muita chuva Podem interferir no sinal da TV E até os raios solares também podem atrapalhar Nos dois casos é só aguardar um pouco Que rapidamente você voltará a ter a melhor qualidade Combinado? Arte, palavra pequena e cheia de significados Eu adoro todos os tipos de arte E é por isso que eu estou sempre ligada no canal Arte 1 Um canal brasileiro com uma programação inteiramente dedicada à arte e à cultura Dança, música, cinema, artes visuais, literatura, teatro, ópera 24 horas no ar com conteúdo especialmente pensado para você que se interessa por arte Arte 1 Já falamos do pacote HBO hoje, não é? Então vamos mostrar mais um motivo, desta vez bem brasileiro, para você assinar Sucesso em sua primeira temporada na HBO, a polêmica série O Negócio vai para o segundo ano trazendo mais pimenta Para um prato que já é ardido por natureza Será que a mistura de negócio e prazer dá uma boa receita? Vamos ver o que as meninas têm para contar sobre essa nova e quente temporada Elas voltaram ainda mais poderosas Rafaela Mandelli, Juliana Schalk e Michelle Batista continuam a saga de Karen, Luna e Magali Então é muito interessante você fazer uma segunda temporada E a gente vem com uma estrutura que é todo mundo E aí a gente fala de roteiro, a gente fala de direção, a gente fala de elenco, a gente fala de equipe Tentando melhorar o que a gente fez na primeira A gente teve menos ensaios e aí a Júlia falou assim Pô, já tá tudo aí, eu tinha acabado de pegar o texto de novo, tinha lido tudo Mas você ler e você falar é diferente, né? Então vamos passar uma vez? Vai! O meu ritual, esse ano foi o mesmo ritual do primeiro ano Primeira coisa a fazer, vamos escolher o visual novo de Magali É esse aqui Mais, olha lá Depois de 10 horas sentada na cadeira fazendo cabelo A cara tá péssima, mas o cabelo tá ótimo Entre uma surpresa e outra, você não poderia dar um intervalo de uns 5 minutos? Você é desonesto, grosseiro, desagradável Mas tem alguma coisa em você que desperta a minha afeição? Elas fazem como ninguém faz Então, não foi bom conhecermos juntos todas essas novidades? Siga a gente no Twitter e no Facebook e descubra mais informações Daqui a pouco a gente volta Tchau, tchau